Música Olá pessoas, enquanto o Tiago vai conversando aí com vocês com o áudio mutado, vou conversar com vocês. Então, como vai a vida? Vai bem? A minha está muito bem, com algumas complicações, mas isso é normal. De um jeito ou de... Ih rapaz, corre! Errou! Pode não! Errou! 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 Então foi isso galera, muito obrigado por ter assistido até aqui Se você gostou deixa um like né, pra ajudar, compartilha o vídeo e favorita para ajudar na divulgação do canal Se você não é inscrito se inscreva, se é inscrito muito obrigado Então é isso, valeu, falou, fui! Tchau!